Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Adalberto, uma operação da Polícia Militar no bairro Esperança, retirou de circulação três bicicletas, bicicletas motorizadas. Sargento Adalberto, boa tarde. Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes. Nessa data, a Polícia Militar desencadeou uma operação com o intuito de manter a paz, o sossego de quem chega em casa depois de um dia de trabalho e querendo descansar. E nós conseguimos lograr isso, aprendemos três bicicletas, a maior vontade é aprender todas as bicicletas motorizadas que insistentemente continuam prejudicando a paz de quem chega em casa, quer descansar, quer ir numa igreja, quer ler um livro, quer ficar quieto dentro de casa, mas não consegue. São três B.O.s distintos, são três bicicletas distintas, três menores de idade. Fica o nosso apelo aos pais que têm filhos adolescentes e aos jovens que estão querendo andar de bicicleta motorizada. Ô meu amigo, preocupe-se com a sua saúde, pedala, pedalar faz bem para a saúde, porque uma bicicleta motorizada é um veículo, ele tem que estar devidamente licenciado, você tem que estar devidamente habilitado, não é simplesmente montar nessa bicicleta e sair fazendo barulho, perturbando todo mundo na rua, não. Existe inclusive denúncia, sargento Adalberto, de que algumas pessoas podem usar este veículo para cometer crimes, e tem uma rota de fuga, ou uma condição de fuga mais aprimorada. Sim, já temos relatos de pessoas vítimas de furto de celular, de bolsas, cordões, itens pequenos de acessórios, que o autor está em uma bicicleta motorizada. O celular é o principal alvo desse pessoal, e eles saem em fuga em uma bicicleta motorizada, uma bicicleta por si já é difícil de acompanhar, motorizada para a pessoa em pânico após um delito, fica mais complicado ainda. E essa bicicleta, além do barulho perturbador, ela prejudica muito o trânsito, coloca em risco a vida de quem está transitando na rua, uma criança, ou quem está passeando com um cachorro, ou quem está andando de carro, indo, voltando do serviço, fazendo compras de moto. Vamos ter um pouco mais de sensateza aí, espera completar 18 anos, entra na autoescola, muitas autoescolas boas que tem na cidade aqui, faz todos os trâmites necessários, tira a sua CNH de categoria de ciclo motor, compre essa moto financiada, parcelada, do jeito que você quiser, e anda direitinho. Porque a bicicleta motorizada, ela está criando um clima chato com a população, e a polícia militar está aí em prol da paz social. Nós vamos guinchar essas bicicletas. Todas as bicicletas que estiverem fazendo barulho, prejudicando a fluidez do trânsito, vai ser guinchada. A menos que ela esteja com placa devidamente licenciada, o condutor devidamente habilitado, e todos os acessórios necessários para a segurança aí. Os menores foram ouvidos, foram liberados, mas fica o registro, né? Fica o registro aqui, do belotinho de ocorrência, e registro também o agradecimento dos pais, que dos três, dois pais agradeceram a polícia militar, não aguento mais essa bicicleta, você está me tirando o sossego, vai ser um favor que o senhor vai me fazer, levar essa bicicleta para o pátio. O terceiro, o jovem, os pais dele não compareceram, o cão não compareceu, foi um tio, que também disse que nem sabia que ele tinha essa bicicleta. Mediante essa situação, né, Sargento Adalberto, a operação foi realizada, os policiais cumpriram o seu dever, e claro, né, proporcionando em melhores dias, a sociedade, sobretudo no Barra Esperança. Sim, essa noite, pelo menos, a sociedade do Barra Esperança vai poder dormir em paz. na polícia militar, nós temos um juramento muito forte de servir e proteger, mesmo com o sacrifício da própria vida. Não quer dizer que o policial vai ter que morrer para provar que ele é bom de serviço, não. É um BO desse aqui que mostra que a gente está atento. Coisa simples, são as pequenas coisas que a gente percebe a importância, a sensibilidade, tanto do profissional, quanto da população. Em determinada rua que a gente estava lá, próxima à Avenida Hortência, três senhoras nos agradeceram, parabenizando com aplausos a atitude da Polícia Militar. A população, ordeira de bem, não suporta esse tipo de perturbação, desassossego. Estão querendo todo mundo viver em paz, gente. Basta as guerras que transmitem na televisão e outros estados aí, nós vamos viver na nossa região aqui fraternalmente, né, em paz. Fica em paz no nosso quintal, né? Em paz no nosso quintal, em paz na nossa rua, no nosso bairro. O Jota, aproveitando esse momento, gostaria de agradecer aqui a população. Sem ela, seria impossível o trabalho da Polícia Militar. Nessa ocorrência, participo, estava presente eu, Sargento Dalberto. O insuperável, segundo Sargento Ananias, né, a gente fica o nosso agradecimento também aqui ao comando, não é o comando da companhia, uma pessoa atualmente do senhor Tenente Plaster, muito atento, muito sensível às necessidades da companhia, dos bairros que envolvem a nossa companhia. O nosso agradecimento também ao comando, ao comando da unidade que também preocupa com o bem-estar, com a condição psicológica, física, de treino do seu militar, né, todos altamente gabaritados, qualificados para estar atuando diuturnamente no serviço de Polícia Militar Ostensiva. Ok, Sargento Adalberto, no oferecimento de fábrica de sorvete nevasca Glicina 253 no bairro Bom Jardim, sem tropeço seu nome e endereço repórter J. Passos.